Tô quei logo, mas eu te vejo Mais um puto garoto, a matura faz o outro se ate Mas a sua conta tem consequência Ninguém é rico e não quer a essência Só falar pra você que eu tô feliz de ver Eu não vou te dar a palavra da vida Tô mentindo, nem o ar de guardar E o peso que eu nunca demonstro E o meu ego, tá dizendo Pode que o nosso pai me levam a morte Mas é que é o velho do senhor Puta na escola, né? Tô quei logo, mas eu te vejo Mais um puto garoto, a matura faz o outro se ate Mas a sua conta tem consequência Ninguém é rico e não quer a essência Só falar pra você que eu tô feliz de ver Eu não vou te dar a palavra da vida Tô mentindo, nem o ar de guardar E o peso que eu nunca demonstro E o meu ego, tá dizendo Pode que o nosso pai me levam a morte Mas é que é o velho do senhor Puta na escola, né? Tô quei logo, mas eu te vejo Mais um puto garoto, a matura faz o outro se ate Mas a sua conta tem consequência Ninguém é rico e não quer a essência Só falar pra você que eu tô feliz de ver Eu não vou te dar a palavra da vida Tô mentindo, nem o ar de guardar E o peso que eu nunca demonstro E o meu ego, tá dizendo Pode que o nosso pai me levam a morte Mas é que é o velho do senhor Puta na escola, né? Tô quei logo, mas eu te vejo Mais um puto garoto, a matura faz o outro se ate Mas a sua conta tem consequência Ninguém é rico e não quer a essência Só falar pra você que eu tô feliz de ver Eu não vou te dar a palavra da vida Tô mentindo, nem o ar de guardar E o peso que eu nunca demonstro E o meu ego, tá dizendo Pode que o nosso pai me levam a morte Mas é que é o velho do senhor Puta na escola, né? Tô quei logo, mas eu te vejo Mais um puto garoto, a matura faz o outro se ate Mas a sua conta tem consequência Ninguém é rico e não quer a essência Só falar pra você que eu tô feliz de ver Eu não vou te dar a palavra da vida Tô mentindo, nem o ar de guardar E o peso que eu nunca demonstro E o meu ego, tá dizendo Pode que o nosso pai me levam a morte Mas é que é o velho do senhor Puta na escola, né? Puta na escola, né?